Já faz tanto tempo, já faz mais de um ano que você foi embora Mas eu ainda espero, seu amor ainda quero, minha alma ainda chora Tudo está tão triste, para mim mais nada existe, penso em você o dia inteiro Sentindo solidão, eu fico no portão, esperando o carteiro Mande nem que seja o telegrama, dizendo que me ama, e que o dia vai voltar Basta escrever uma palavra, fazendo uma promessa, pra que eu possa esperar Mande nem que seja o telegrama, dizendo que me ama, e que o dia vai voltar Basta escrever uma palavra, fazendo uma promessa, pra que eu possa esperar Mande nem que seja o telegrama, dizendo que me ama, e que o dia vai voltar Obrigado.